E aí galera, aqui é a Stellar, então bem-vindos de volta a mais Let's Play Super Mario RPG Tá certo, tá certo, ah, então vem com a ideia pra você fazer vídeo, o que que aconteceu? Eu pareci uma velha falando, bom, o que aconteceu é que vocês, eu postei nos meus comentários que eu fiquei doente E daí eu não consegui gravar nada e adivinho, depois que eu melhorei, meu microfone morreu, que legal, né? Então agora eu finalmente vou poder continuar e, olha, um espelho, que legal Ué, que legal esse espelho, mas hein? Tá bom, acho que não, é um espelho Eu tinha a impressão de que tinha alguma coisa aqui, que podia pegar Tu tinha que subir na cabeça, na tua própria cabeça Ah, cadê? Nha, 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 nha É só vá Não, 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 aí Quero, quero, claro Exatamente o que eu queria Mas espera Não tinha uma coisa aqui Tu checar ele Falar contigo mesmo, Mario Olhe para você mesmo Vejo que você se tornou um fantasma Aqui está Ah Ah, nha, nha, nha Oh, tem bastante gente nessa Temos um Seifeiro, um Cabeça Oca e um Goron Vamos tentar matar esse Cabeça Oca Toma Porco Bom O Atacar o Isarela é bom com o TubeDraw é bom, vamos ver se é bom contra esses também Com isso Ah, eu tô medido Tá bom Vamos atacar então Eu esqueci que ele tinha jogado nada Não, não tem igual Attack Attack Tá com o Seifeiro Toma Boi Boi de Tornosão Serra de Amante Ai Nha, nha Ah 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 Eu não lembro o time não para eles Eu acho que ele vai matar o Goron agora Mas Meh O que ele pode fazer com a Serra de Amante? Eu tenho um todo de dano Boa 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 Baa Ah Não, não Acho que o Pincel não dá para bloquear Au Toma Boa 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 Vai morrer Morte Então eu acho que eu Vou começar a cortar as lutas Nos meus vídeos Porque agora eu sei como cortar as lutas fora Então eu tava pensando em começar a cortar fora as lutas E eu acho Eu acho que tem uma porta ali atrás Ai Droga Tá bom Tá bom eu voltei Eu consegui fugir daquela luta O jogo travou eu tive que E eu entrei na porta Que tinha atrás daquelas caixas E eu entrei aqui E tinha um bom WhatsApp E agora eu virei o Descrab Ai eu não consigo ver Bem melhor E ai pra roubar por causa do emulador Eu não vou entrar naquela luta Porque se eu entrar naquela luta Vai travar E eu não quero travar Ai Consegui Obrigado Continuando Cogumelo ali Obrigado Eu vou salvar Obrigado Estou no nível 12 Eu creio que nesse bot tem um mini chefão Então eu vou só checar umas coisas rapidinho Tá bom eu chequei as coisas rapidinho E agora vamos ver esse chefão Oh meu deus chefão Mini chefão E é o Hidon Hidon é um saco É o meu segundo take Lutando contra ele Porque Tava indo Ai beijo canibal Não Uh Ele errou É o meu segundo take Porque a primeira vez Tava muito ruim Eu apanhei Fiquei um porco E esse Então é o meu segundo take É bom usar super pulo nele Que se eu não errar o time Nem dá certeza Eu fiz mais de dois Viu Dez anos 14 E Oh não Gumbinhas Não E eu queria Tacar um gumbinha Não ele Ai Acho melhor Atacar ele Porque Se eu matar os gumbinhas Ele vai Acabar mandando mais Então é melhor Au Melhor atacar ele Primeiro Yeah You hit time Ali Tarde dano Morre Morre Toma Ai Acho que eu to Ficando O G Não morreu Ah Fala sério Provavelmente Vai querer pegar Aquele cogumelo Que tinha antes Depois dessa luta Porcaria Depois dessa luta Depois dessa luta Eu acho que o Giano Pegou um distintivo É porque Provavelmente tu vai pegar Tem que pegar Escolumelo Depois dessa luta Bom então a gente vai ficando por aqui Eu vou terminar o vídeo aqui Porque eu não sei quanto tempo ta Acho que Eu tenho mais um tempo É eu tenho mais um tempo Porque eu tenho umas lutas pra cortar E tal Mas eu acho que Eu vou ir Eu vou terminar o vídeo aqui E vou Terminar ele meio curto Eu sei É ruim Porque eu acabei de voltar Com os vídeos Vocês devem estar esperando Né Um tempo É Pois é Mas vai ficar por aqui Eu vou ir lá E não Eu vou dormir Lá na vila litoral Pra recuperar o Giano E Recuperar a minha vida Porque eu perdi Totalmente Nesse mini chefão Porcaria de mini chefão E Então no próximo vídeo A gente vai continuar Pelo navio pirata Ok Slayton Tchau Tchau